Salve Zabatti e pelas comissárias Sabrina Guilherme, Marcele Alvosta e Michele Campaner, e juntos teremos o prazer em atendê-las. Aproveitamos a oportunidade para informar que a legge é de uma empresa era mais popular do Brasil em 2011 e já é líder em 2012. O tempo de voar em cima da São Paulo, aeroporto de Congolhas, que é a duração de 45 minutos. Para sua segurança durante todo o voo, pedimos que quando sentados, mantenham os cintos de segurança afivelados. Mesmo que os avisas dos cintos estejam desligados. Para sua comodidade, esta aeronave dispõe de três lavatórios, sendo um na parte dianteira e dois na parte traseira. Voltamos a lembrar que é proibido fumar durante todo o voo, principalmente nos lavatórios que estão equipados com detectores de fumaça. A partir deste momento, fica permitindo as indicâmeras de vídeo, laptops e aparelhos multifuncionais configurados no modo voo ou modo avião. Obrigado. 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 Obrigado por assistir.